Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, isso é eu, Kai. O vídeo de hoje é uma OCP, que eu não faço faz um bom tempo, eu queria fazer. E o tema dela vai ser um pouco um debate sobre ambiente tóxico. O que é um ambiente e o que é um ambiente tóxico? Então, ambiente é tudo aquilo que a gente está coletivizando, interagindo coletivamente, onde pessoas interagem, né? O ambiente em si pode ser um ambiente não humano, pode ser um ambiente onde tem elementos, objetos, mas, para ele ser considerado um ambiente do sentido prático, né? De utilização, ele vai ter que ter interação humana mesmo. Você pode, por exemplo, ter um ambiente natural. O ambiente natural é um ambiente desprovido de sociedade, onde ele está isolado ou está funcionando fora da interferência antropocêntrica. Todo ambiente social, o ambiente urbano, o ambiente, enfim, que tenha a presença humana, ele é um ambiente diferenciado, com um significado diferenciado e que a sua utilidade é feita para circundar as ações humanas, circundar o cotidiano humano e a vivência mesmo nossa como uma sociedade. Pode ser uma casa, pode ser uma cidade, uma vila, mas se tiver presença humana e uma ordenação que funcione para que a vida humana se constitua, que tenha uma circulação de pessoas, circulação de informações, circulação de mercadorias, infraestrutura em geral, é um ambiente. O que é um ambiente tóxico? Um ambiente tóxico é um ambiente humano, necessariamente humano, não considera-se ambientes naturais, ele tem que ser só do lado antropocêntrico, que estar presente nele te faz ter um mal-estar. Ele pode ser desde, por exemplo, você estar sentindo sensitivamente mesmo, tipo um ambiente que tem um cheiro ruim, que você faz mal-estar, você ter ânsia, ou um ambiente que tem aí uma aparência opressiva, que te deixa aquado psicologicamente, emocionalmente perturbado, então o ambiente tem uma toxicidade sensitiva. É uma das possibilidades de intoxicação ambiental, digamos, você estar presente num ambiente que te faz, te deixa ansioso, te deixa depressivo, ou te deixa afetado sensoralmente. Isso é uma toxicidade. Tem outra toxicidade que é, o ambiente pode ser bom, e aí tem N fatores, por exemplo, o ambiente pode ser limpo, pode ser adequado, pode ter boas cores, pode não te fazer mal sensitivamente, mas ele pode te deixar, tipo, o ambiente pode ser a coisa mais bonita do mundo, mas se ele for um ambiente que te priva de certas coisas essenciais, por exemplo, você não pode sair do ambiente, você está preso. Uma prisão é um ambiente tóxico, você está preso por um motivo específico, de você roubou, matou, sei lá, fez algum crime legalmente imputável, e foi criminalmente e legalmente, enfim, colocado como um criminoso e entrou no processo penal e tal. Então você está numa toxicidade ambiental, onde você estar privado da sua liberdade, por mais que o ambiente seja adequado e bonito, ele ainda tem uma toxicidade no ar. Tudo bem que se ele estiver ainda mais degradado, se ele estiver desumanizado, se o negócio estiver, enfim, sem saber como é que é a prisão brasileira, né? Daí é pior ainda, a toxicidade aumenta muito, insalubre no extremo, assim, tipo, psicologicamente falando e existencialmente falando. Mas também, mesmo que o ambiente seja totalmente bonito, acéptico, colorido, não sei o que lá, se você estiver privado de sair desse ambiente, embora no início você possa não ter um mal-estar, ao tempo vai, enfim, culminando na somatória do tempo, na somatória de quanto você fica nesse ambiente, ele vai tornando-se mais tóxico. Chegando a um outro ponto, o ambiente tóxico também é um ambiente familiar, é o ambiente da interação social. Ele pode ser, você está inserido num grupo social, numa casa, ou entre amigos, ou numa sala de aula, ou num chat da internet, enfim, qualquer lugar. Como é que é a toxicidade do ambiente medida, não no âmbito da materialidade do ambiente, mas no âmbito da convivência com o ambiente, a convivência humana dentro do ambiente. Se você tem, por exemplo, uma família, onde tem aqueles caras preconceituosos naquele churrasco de fim de ano, e tem aqueles caras machistas, ou aquelas mulheres que, sei lá, tem algum preconceito muito grandioso, assim, por exemplo, se é moleque e começa a te cutucar e falar, ah, você não está trabalhando, você não é ninguém na vida, fica, entendeu, oprimindo você por causa de suas notas, oprimindo você por causa de seus comportamentos, tentando te regular, mas não de maneira educativa, de maneira opressiva mesmo, de maneira violenta, de maneira preconceituosa, agressiva, e deixa você desconfortável, deixa você pra baixo, deixa você tendo uma baixa autoestima, sabe? Isso no ambiente tóxico, familiar, no caso, ou de interação social familiar. Você pode ter um ambiente tóxico no trabalho, onde o seu patrão, o seu chefe, seus colegas de trabalho te oprimem, te humilham, dão uma carga de trabalho acima do que deveria, ou te desvaloram, desmoralizam, ou tiram o valor de você como trabalhador, mesmo que você faça um bom trabalho e não te reconhece, então o ambiente é inadequado, ele te deixa sentindo mal, sabe? Também é um ambiente tóxico. Você tem um ambiente de competição, pode ser um trabalho também, onde você sempre está tentando que você tenha um maior lucro, ou o maior, enfim, ser mais exitoso, né? Você fazer um bom trabalho, mas além disso, estar sempre paralelo e competindo com alguém, ou seja, trabalhar mais, trabalhar de maneira mais perfeccionista, trabalhar com mais competência e com resultados melhores. Isso também gera toxicidade no ambiente, porque gera uma competição insalubre, onde em vez de você querer competir, você é obrigado a competir, e você é obrigado a ter resultados, esses resultados são forçados, e essa forçação de barra dá um desgaste absurdo. Então, profissionalmente falando, temos muitas variações de ambientes tóxicos. E temos ambientes tóxicos entre amigos também, por exemplo, você pode ter um amigo que é preconceituoso, porque você, sei lá, é mais fraco, ou porque ele oprime você de N modus emocionalmente, ou porque você não sabe fazer uma conta. Na escola, por exemplo, você tem uma classe de aula, que é um ambiente mais tóxico do que uma classe de aula, onde tem diversidades extremas, assim, grupos e panelas, e pessoas com mais poder intelectual, mais poder físico, ou mais agressão de presença, entendeu? Talvez até mesmo de força física ou força emocional, e uma agressão constante, emotiva, e agressão verbal, entre outros tipos de agressões, um ambiente extremamente tóxico, onde você tem muita bullying, muito estresse, você chega lá e fica cinco horas preso numa sala de aula, sentado, tendo que suportar a pressão da competição, tendo que suportar a pressão de você dar conta do negócio, de você ser bom o suficiente, entendeu? É um ambiente extremamente estressante, além de você ter tarefas programáticas, que não necessariamente você deseja fazer, você está inserido com pessoas que têm opiniões diversas, essas opiniões, elas viram cabo de guerra, viram luta, e você tem que, em certo sentido, se defender e atacar as pessoas. Ao mesmo tempo que você está num ambiente tóxico, porque você está sofrendo pelo ambiente não ser adequado, você também causa a toxicidade do ambiente, você pode, sei lá, menosprezar alguém que não tem tanta capacidade que você, em tal momento, ou intelectual, ou de cumprir uma atividade específica da escola, ou ter uma opinião diferente. Isso acontece em círculo de amigo, por exemplo, você tem uma conversa sobre um filme, sobre o anime, sobre o mangá, e em vez de ter uma conversa ponderada, uma conversa onde as pessoas consigam respeitar o objeto analisado, onde consigam respeitar a opinião dos outros, elas têm uma opinião de ódio, elas têm uma opinião de agressividade, de aniquilamento, de imputação de baixa qualidade, de menosprezo, sabe? Quando você tem um desrespeito absurdo pelo objeto, você fala que aquele filme é ruim, aquele anime é ruim, entendeu? Joga no lixo, ou a opinião, você gosta do anime, você gosta do filme... Não, cara, olha, você é um bosta, você não está entendendo, você tem que seguir a minha regra, tem que seguir a minha opinião, seguir a minha expertise, entendeu? Então, junta a galera que tem uma opinião parecida, contra a galera que tem uma opinião diversa, e acaba tendo aqueles atritos, então o ambiente se torna tóxico, não só pela galera que tem uma opinião positiva, ou uma opinião negativa, a toxicidade do ambiente se gera pela falta de capacidade de diálogo, pela falta de respeito, um pelo outro, e pela falta de respeito para com o objeto, sabe? Por mais que o filme seja ruim, por mais que o anime seja ruim, ou o livro seja ruim, tem que ter um entendimento da natureza do negócio, da expressividade do negócio, da existência do negócio, com respeito, sabe? É o mínimo. E é o modo como você critica as coisas, não pode ser um modo tão agressivo no sentido, até agressivo no sentido de que, se alguém discordar da sua opinião, a pessoa naturalmente está errada, ou imputa algum tipo de crítica, algum tipo de característica negativa, junta a pessoa, simplesmente porque ela está tentando se expressar, expressar a empatia e o sentimento que ela teve pelo objeto de análise, entendeu? Então, são várias toxicidades em vários tipos de ambientes, geralmente em ambientes sociais, relativos a ambientes sociais, geralmente é competição, geralmente é opressão, geralmente é cabo de guerra, geralmente é visões de mundos diversas, verdades diversas, hierarquia e poder. Então, isso é o que causa toxicidade e o estresse no ambiente. Normalmente é em áreas de trabalho e normalmente é em áreas de opinião diversas. Você pode ter familiares que exigem coisas, que cobram coisas, moral, ou de modo de vida, ou modo como você está vivendo a sua vida, e se põe em uma posição superior porque ele tem certas coisas e você não tem, e você fica oprimido porque simplesmente você, sei lá, não tem um carro, ou não tem dinheiro, ou não tem o emprego que ele tem, ou não está valorizado no seu emprego como ele está, vira um negócio de competição, de status quo, entendeu? Ou numa faculdade, quando o professor é incompreensível e é agressivo e dá nota, sei lá, de maneira desrespeitosa, não respeita a expressividade do aluno, não respeita o esforço, não tem uma correção ponderada, escreve besteira, fala besteira para o aluno, é rigoroso de maneira inadequada, é desrespeitoso também, em geral, e isso causa a toxicidade do ambiente, isso causa traumas emocionais, isso causa traumas no sentido de baixa autoestima, isso causa muita, muita raiva, e toda essa raiva acaba também, novamente, como um ciclo vicioso, gerando toxicidade em outros ambientes, se você é oprimido na sua vida em algum momento, você cria um ciclo vicioso de opinar com muita força, ou de desejar com muita força, ou de impor hierarquia, ou impor poder, em outros momentos você vai impor em outros grupos, com o respaldo do grupo, ou mesmo brigando contra grupos, e vai, muitas vezes, agredir emotivamente, ou pessoalmente a pessoa, ou enfim, e a situação vai se tornar uma situação tensa, e a toxicidade do ambiente vai aumentar. Então, isso é um debate, é uma reflexão sobre ambientes tóxicos, é uma coisa mais para a gente, uma OCP mais para a gente se tocar, de que, também como personagens, a gente pode pensar personagens em ambientes tóxicos, em ambientes inadequados, em ambientes opressivos, ambientes de bullying, ambientes de pressão diversa, mas a gente também pode se colocar na nossa realidade, entendendo como as pessoas transformam o ambiente em um ambiente ruim, e como a gente acaba também transformando o ambiente em um ambiente ruim, e como a gente oprime e é oprimido por diversos membros que estão interagindo nessa ambientação, que estão interagindo nesse pequeno espaço, entende? O espaço pode ser um espaço, como eu falei, físico, onde você tem um local de trabalho, um local de aprendizado, uma aula, o espaço pode ser familiar, numa casa, no cotidiano, uma toxicidade das relações humanas, ou mesmo de relacionamentos, onde você é abusivo com o seu namorado, ou a sua namorada é abusiva com você, ou você é abusivo com os filhos, ou é abusivo com outros parentes, ou com os vizinhos, não necessariamente a sua casa, mas pode ser uma vizinhança tóxica. Ou, voltando agora, para relações entre amigos, você pode ter um amigo que gosta de um time, ou você gosta de um outro, ou que tem uma opinião diversa sobre, sei lá, sobre ciência, ou uma opinião diversa sobre a história, ou sobre política, ou sobre qualidade de anime, qualidade de filme, qualidade de livro, como eu estava falando, e o modo como as pessoas se expressam é uma maneira agressiva, é uma maneira passional, é uma maneira irracional, e que imputa violência na expressão. contra o objeto analisado, e contra aquele que é diverso na sua opinião, ou seja, que está protegendo o objeto, ou que tem uma apreensão diversa sobre o objeto, o qual você imputa ódio, ou o qual você imputa desqualificações, ou o qual você odeia, o qual você diz que é ruim, entendeu? Por mais que você esteja uma gama de argumentos muito bons, entendeu? Você não ouviu o outro, você não entendeu a opinião alheia, você não levar em consideração o sentimento alheio, não só para com o objeto, mas na expressão da própria pessoa mesmo, se expressando sobre as suas intensidades, sobre as suas peculiaridades, sobre as suas empatias e sentimentos, para com o objeto, entende? Então, o ambiente pode se tornar tóxico, o ambiente é nocivo, e isso gera um ciclo vicioso, onde vira um ciclo de ódio, se você tem um objeto que uma pessoa odeia, e a outra pessoa acaba odiando junto, e aí as duas pessoas começam a argumentar de maneira incisiva, e começam a menosprezar qualquer diferença de opinião, em relação àquele objeto, e se torna uma verdade dentro daquele grupo, isso nada mais é do que um grupo que vale a pena ir embora. Se você estiver numa relação, ou num grupo, onde você vê que tem toxicidade muito ampla, uma opinião muito exacerbada, onde as pessoas não são ponderadas, onde elas agridam umas às outras indiretamente e diretamente, onde elas menosprezam opiniões diferentes, onde elas menosprezam sentimentos diferentes para com o objeto, é melhor, se for possível, se afastar desse tipo de grupo, porque é um grupo insalubre, é um grupo onde não vai trazer coisas boas, por mais que você se esforce para tentar esclarecer a pessoa, fazer ela mudar um pouco o ponto de vista dela, ela ser mais compreensiva, ela ser mais ponderada, ela ser mais compreensiva e empática, tanto com o objeto quanto com você, para que ela critique de maneira menos nociva, entendeu? Menos ácida, para que ela seja mais humana dentro da sua opinião e da sua expressão. Mas, se a pessoa não quiser fazer isso, se a pessoa não estiver disponível e não estiver disposta, e simplesmente for uma pessoa agressiva, é dona da verdade, que quer impor as coisas e quer odiar mesmo, e quer detestar, e quer ter um objeto de foco para ela pôr ali as negatividades que ela acha que existem naquele objeto, entendeu? e ser Deus, em certo sentido, na opinião, em expressar a sua opinião. Se você estiver num grupo tóxico desse estilo, como uma sala de aula ou um emprego, é meio complicado, você até pode abandonar o emprego, você até pode mudar de escola, você pode mudar de sala, às vezes você pode conversar com a gerência da escola, você pode buscar ajuda dentro da sua família, se caso for um ambiente tóxico familiar, você pode tentar pacificar certas situações de ambientes que são voláteis, familiares ou de vizinhança. Agora, se você estiver num ambiente de amigos e você vê que o negócio, você está aderindo a opiniões violentas, você está aderindo a uma nocividade, você está se tornando uma pessoa ácida, uma pessoa negativa, uma pessoa que expressa muito ódio, que na hora que você se expressa para o com o objeto, você menospreza o objeto, você humilha o objeto, você degrada o objeto, entendeu? Se você perceber que você está se tornando esse tipo de pessoa, ou se você perceber que você está num ambiente onde as pessoas se expressam assim, se afasta do ambiente. Sério, se afasta. É o melhor, entendeu? Porque é um ambiente que vai te afetar, que vai te causar dor, e você vai acabar defendendo coisas ali, a favor ou contra, entendeu? De certas situações. E você também vai expressar ódio, você vai expressar energia, você vai expressar verdade, você vai aumentar a toxicidade do ambiente. Você vai ser alguém que não vai conseguir pacificar, e que ao contrário, vai aumentar a problemática do ambiente. Então, isso também é uma espécie de dica, né, que eu dou, mas também é uma oficina de criação de personagens, por quê? Porque é muito interessante esses ambientes, por incrível que pareça, são muito interessantes. Então, se você colocar personagens em ambientes extremamente estressantes, onde ele está com a sua, o seu emocional no limite, entendeu? Onde ele, às vezes, tem que se colocar, tem que se pôr, tem que ampliar a toxicidade do ambiente, porque se ele não ampliar a toxicidade do ambiente, ele é prejudicado, entendeu? Se ele não se colocar à frente, ele é prejudicado. Muitas vezes, se ele não competir, ele não pode alimentar a família, se ele não for agressivo, entendeu? Ambiente econômico, ambiente... A gente sabe como é que funciona a realidade humana, a gente sabe como é que funciona o meio de, enfim, político e empresarial. Então, tem uma nocividade no ar. Então, se a pessoa não agir de acordo com certas regras do ambiente, ela não consegue jogar o jogo, e ela é expulsa do jogo. Então, o ambiente tem que manter uma toxicidade necessária. E isso é bom para você entender esses ambientes, quanto para você poder agir contra essa toxicidade, e tornar esses ambientes melhores, para deixar as pessoas serem pessoas melhores, e não criar círculos viciosos. Porque essas toxicidades, elas são venenosas, elas se transmitem de pessoa para pessoa. Então, o estresse acumulado, e N outras coisas, o poder, a hierarquia, acabam respaldando-se, e se expressando nas opiniões das pessoas, e no modo como ela vê o mundo, e no modo como ela age no mundo, e acaba onerando e agredindo outras pessoas ao redor. Mas, no caso de personagens, isso é extremamente interessante, porque dá para criar patamares extremamente complexos, de ambientes extremamente tóxicos e estrescentes. E essa é a minha pegada de OCP. Pensem em ambientes tóxicos, entendam e compreendam ambientes tóxicos, analisem ambientes tóxicos, analisem a sua posição como membro de propagação de parte desse veneno, e como você pode agir para diminuir esse veneno, como você pode se portar opinando, ou, enfim, respeitando, tendo empatia com as coisas, para tentar diminuir a agressividade do ambiente, e o quanto esse ambiente é nocivo, porque não vale a pena mesmo, não vale a pena. Por mais que sejam opiniões extremamente bem construídas, até certo sentido, tem grandes méritos, no sentido de que tem grandes construções, ou efeitos e causalidades interessantes que podem ser desbravadas por causa desse tipo de ambiente, esse ambiente não necessariamente é frutífero, ou seja, ele pode ter alguma coisa frutífera, ele não é estéreo em geral, ele pode ter algum movimento e alguma possibilidade de transformação, porém, o preço que se paga é grande, sim, você pode ter sim ganhos, mas é um preço complicado que a gente acaba pagando. Então, o ideal talvez seria tentar fazer as mesmas conquistas com um ambiente muito mais saudável. Então, essa é a pegada. Agora, não dá para negar que tem consequências também, que às vezes até são interessantes em ambientes assim. Mas, como eu falei, é tentar repetir esses resultados de maneiras onde as consequências, onde as nocividades não estejam presentes. Isso é interessante, isso é muito interessante. Então, analisem a si mesmos nesses ambientes, vejam o quanto que você está causando de mal ao outro, causando de mal a si mesmo, e o quanto esse ambiente pode ser pacificado e normatizado e se tornar um ambiente muito mais saudável para as pessoas ao redor e para você mesmo, entende? E o quanto isso é interessante de, enfim, extrapolar de maneira criativa na criação de personagens e em ambientes fictícios, no caso de ambientes de literatura e de fantasia. Mas é isso, pessoal. Obrigado por me ouvirem. Esse é um vídeo interessante, eu acho que é um tema interessante, pouco falado e pouco pensado. É muito importante pensar essas coisas, porque eu estou em vários grupos e eu tento analisar a toxicidade da minha expressão e a toxicidade da expressão alheia. Toda vez que eu tento pacificar o outro, o outro vem com os dois pés no peito. E quando você fala, não, pega leve, tem coisas interessantes aqui, o outro vem com os dois pés no peito. Então, a toxicidade, a agressividade é um modo de comportamento. As pessoas, elas são violentas e às vezes elas não querem deixar de ser violentas. Então, é meio complicado, não dá pra curar todo mundo. E eu estou tentando pensar numa estratégia pra purificar o ambiente e pra não ter que me afastar do ambiente, porque o ambiente é complicado. Entendeu? E é isso. Mas é isso, pessoas. Obrigado mesmo e até o próximo vídeo aqui. Falouço. E aí